Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O Ministério da Justiça e Cidadania abre nesta terça-feira debate público sobre a revisão dos procedimentos para adoção e regulamentação de estratégias voltadas à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes desse assunto para a gente ao vivo. Olá, João Pedro. Pois é, Luiz. Exatamente. O objetivo desse debate público é ouvir sugestões e contribuições da sociedade para aprimorar o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a questão da adoção. Segundo a Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ideia é regulamentar ações como o serviço de famílias acolhedoras, o apadrinhamento afetivo e os procedimentos para adoção, inclusive internacional. Segundo o Cadastro Nacional de Crianças Acolhidas, há mais de 46 mil crianças e adolescentes em acolhimento em instituições no Brasil hoje, mas desse número apenas cerca de 7 mil estão aptas para adoção. Entre tanto, os dados mostram que há mais de 37 mil famílias interessadas em adotar para o Ministério da Justiça. Essa discrepância nos números mostra uma diferença nos perfis dos adotantes e das crianças e dos adolescentes, o que, segundo o órgão, reforça a necessidade da revisão desses procedimentos. De acordo com o Ministério da Justiça, também há necessidade de uma campanha nacional sobre o tema. Esse debate público vai ficar aberto até o próximo dia 4 de novembro e vai servir de base para a elaboração de um projeto legislativo sobre o tema. Para participar, basta acessar o site, um site no Ministério da Justiça, no endereço pensando.mj.gov.br barra adoção sem o cedilha e sem o tio e fazer o cadastro no site. Zé Luiz, é com você. Obrigado, João Pedro, pelas informações. E a Polícia Federal deflagrou nesta manhã a Operação Hidra de Lerna, que investiga o financiamento ilegal de campanhas políticas na Bahia e fraudes em contratos no Ministério das Cidades. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão na Bahia e no Distrito Federal. Em nota divulgada há pouco, o Ministério das Cidades informa que não recebeu, até o momento, nenhuma notificação da Polícia Federal envolvendo recursos da pasta. O Ministério adianta que, assim que for informado, poderá instaurar imediatamente processos administrativos disciplinares para apurar a denúncia. Aumenta os esforços para aprovar no Congresso a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos. A ideia é que as despesas cresçam no máximo o percentual da inflação do ano anterior. O ministro da Fazenda se reuniu com o relator da proposta na Câmara para acertar detalhes do texto, como garantir que os recursos para a saúde e educação não vão ser reduzidos. O ministro da Fazenda se reuniu com os secretários de acompanhamento econômico, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira e o relator da proposta de emenda à Constituição, deputado Darcísio Peronde. No encontro foi debatido o texto da PEC 241, que coloca um teto para o aumento dos gastos. De acordo com a proposta, as despesas do governo só poderão crescer na mesma medida da inflação do ano anterior pelos próximos 20 anos. Os orçamentos de saúde e educação serão mantidos. De acordo com o relator da PEC, os investimentos nas duas áreas podem, inclusive, aumentar nos próximos anos. O piso da educação e o piso da saúde são mantidos conforme as regras vigentes e a partir de 2017 esperamos que a receita seja melhor do que agora. A receita agora é uma das mais baixas. O índice de inflação utilizado será o IPCA dos 12 meses anteriores, a partir de junho de cada ano. Visando evitar que isto possa gerar incerteza em relação ao orçamento de 2017, que aliás já está definido, a lei orçamentária já está no Congresso, define-se que a correção para o aumento das despesas de 2017 será de 7,2%. A partir daí, para 2018 em diante, prevalece aí sim a correção baseada na inflação de 12 meses medida até junho. Uma mudança com relação ao texto original é que ficou acordado que a partir do décimo ano, o critério para reajuste dos gastos poderá ser rediscutido a cada mudança de mandato presidencial. O novo regime fiscal prevalecendo, no entanto, por 20 anos, sendo que foi estabelecida uma adição a isso de que, depois dos 10 anos, o presidente da República pode propor alteração do critério uma vez a cada mandato presidencial. Daqui a pouco, o presidente do Banco Central, Willem Goldfein, vai falar sobre a política monetária na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E de janeiro a setembro, as exportações brasileiras superaram as importações. O superávit ultrapassa os 36 bilhões de dólares. Melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 1989. Só no mês passado, as exportações superaram as importações em quase 4 bilhões de dólares. O agronegócio representou cerca de 40% das vendas no mercado internacional, impulsionado principalmente pela soja e carne. Mas os produtos industrializados também vêm se destacando, com vendas significativas de aviões e automóveis brasileiros. Em setembro, houve aumento no preço dos produtos exportados. Chamou a atenção um aumento dos preços dos bens exportados. Aumentou mais de 2%. Isso não corria desde novembro de 2014. Então, tivemos um aumento do preço do minério de ferro, principalmente. Tivemos um grande volume de petróleo embarcado também. Isso tudo ajuda no resultado do mês. A Organização Mundial do Comércio disse que o Brasil ganhou maior relevância em 2016 por vender mais mercadorias e importar menos em 2016. Entre as grandes economias, o país foi o que mais aumentou as exportações e o que mais reduziu as importações. De janeiro a setembro, o saldo positivo foi de mais de 36 bilhões de dólares, o maior da série histórica. A previsão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que a balança comercial brasileira feche o ano com um superávit entre 45 e 50 bilhões de dólares, um recorde. Para este economista, o aumento das exportações contribui para aquecer a economia. O país pode ser tratado como a gente trata uma empresa. É melhor vender mais, entrar mais dinheiro do que sair, do que comprar mais. Então, nós estamos vendendo com sobra, nós estamos vendendo com lucro. Isso significa que nós temos tendência de ter as nossas finanças equilibradas. Esta edição do Repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na nossa próxima edição. Veja também as novidades pelas nossas redes sociais. Bom dia para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR. Legenda por Sônia Ruberti